E aí, Velta, tem aqui a história do plano diretor. A condução do plano diretor, aonde ele vai, como eu faço, as rodovias, as ruas estruturantes, para levar para aquele lado que nós queremos, aquele lado que vai desenvolver nos próximos 20, 30, 50. Esta é a chave. O líder, a prefeitura não precisa fazer investimento em nada. Ela precisa apontar caminhos. Ela precisa dizer, para esse lado aqui, é aí onde vai se desenvolver Toledo, porque ali é viável. Então, gente, o plano plurianual vai dizer isso muito bem. A ferrovia, gente. Eu cheguei aqui em 76, eu cheguei aqui no Oeste do Paraná em 76. Eu conheço as cooperativas, todas elas, o que elas tinham. Tinha uma que tinha um silo, outra não tinha nem um silo nenhum. Eu fiz o projeto do primeiro silo lá, o segundo silo lá em Medianeira. As cooperativas se desenvolveram com o dinheiro do BRDE, que emprestou para todas elas fazerem armazenamento de trigo, de trigo, e depois elas explodiram. Hoje a pecuária aqui, nós temos a pecuária do Oeste, hoje, em território, nenhum país da Terra tem o rebanho de pecuária que nós temos aqui. Não tem. Você vale agora de 650 mil, passa por 1 milhão e 300 de aves. A frimeza, até 2026, ela vai abater 15 mil suínos diários. Hoje nós abatemos 18 mil por dia. Ela dobra praticamente o que tem no Oeste. Alguém tem, mensurou o que é isso? Esse terminal de transbordo, não é que nós temos que fazer alguma coisa para ele vir. Os caras têm que botar aqui. São obrigados a colocar aqui, porque não tem cabimento. Se pegar 3, 4 cooperativas aqui, a soma delas é estondoso. Então não tem como não colocar um terminal aqui. Seria uma burrice. Seria uma ferrovespa. Para que então? Se o lugar que mais produz aqui, 3, 4 cooperativas aqui, já vão dar um movimento absurdo. Então tem que colocar aqui. Não tem outra saída. Isso não tem cabimento. Aí dizia o meu colega lá, que é o quê? Um dos diretores lá da frimeza. Nós temos 10 empresas de Toledo trabalhando aqui dentro. Empresas de tecnologia, de eletrônica. Nós nem sabíamos disso. Sinceramente, nós não conhecemos. O Josimar deve ter algumas delas acompanhadas. Mas gente, é tanta empresa daqui que está trabalhando ali, em Assis. E é tantos diretores, e é tanta gente, engenheiros e outros, que estão escolhendo casa, não tem mais casa em Assis. Por que não tem mais colégio para as crianças? Então, o prefeito do Boletim falou assim, nós temos que mudar tudo, cara. Que nós vamos gerar, em 2026, vai ter aqui 8.500 empregos. Em janeiro de 2023, 6.500 empregos. Onde é que eu vou fazer com essa gente? Então Toledo está ao lado de nós.